Fala aí, meus amores, como vocês? Eu sou a Julieta Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje é o primeiro componato do meu irmão, que ele vai fazer um evento de trigo. Já tá de manhã, olha que dia linda, a gente tá aqui no apartamento, no hotel. Gente, hoje é um grande dia, mãe. E do meu irmão? Vamos, vamos, a gente tá muito atrasada. E aí o evento começa às 8 horas, a gente vai tomar um café rapidão. E aí a gente já partiu. Beleza. E, gente, a gente só vai tomar um café rapidão sobre... Obrigada. Pai, eu consegui, vejo a porta aqui. Mas, pai, hoje é o grande dia do Léo. Verdade, é verdade. Me dá a primeira vez e ele vai participar de um evento desse. Esse é muito nervoso, mas muito feliz há mais um tempo. Minha mãe aqui, já viu? Que vaca, que vaca, que vaca. Que vaca. Gente, já cheguei aqui no evento, já tem vários carros aqui na frente. O carro do meu irmão aqui já tá saindo, já tá indo... Pode se falar. Irmão, já tá aí no carro, já vai pra pista. É agora? É agora? Uh, boa, boa. Boa sorte. Boa sorte, irmão. Gente, olha esse carro lindo, meu Deus. Agora ele foi. E aí? Tá. Até lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Parche CIDADE NO BRASIL BUnissimo CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eita oke Minha mãe, todo mundo já tá colocando as coisas dentro da caminhonete Mas eu tô aqui pra finalizar esse vídeo pra vocês Eu amei essa cidade aqui Esse hotel, ó Tem uma piscina aqui muito gostosa Eu queria muito entrar, mas, sério Quando a gente queria entrar, tava muito gelado, então nem dava Tem uma quadra ali Gente, essa quadra é muito grande A gente ficou jogando futebol, nós três Sério, é muito, muito, muito grande Eu gostei muito desse hotel, bastante E agora a gente tá indo pra Barbados agora Vou gravar tudo pra vocês lá Então, gente, é isso Vou finalizar esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado Deixem muito like, inscrevam no canal se vocês não estão assistindo ainda Mas é isso, gente, valeu, falou, fui!